Neste momento, convidamos a todos para a palestra Gênero e Sexualidade no Marco dos Direitos Humanos Entre Violências e Reconhecimento com a professora Carolina Parreiras da USP Convidamos a professora Carolina A professora Carolina Parreiras possui graduação em Ciências Sociais mestrado em Antropologia Social e doutorado em Ciências Sociais todos realizados na Universidade Estadual de Convidas Como parte de seu doutorado, foi uma das participantes do Summer Doctoral Program promovido anualmente pelo Oxford Internet Institute da Universidade de Oxford, Inglaterra Possui experiência na docência e na pesquisa na área de Ciências Sociais com ênfase em Antropologia, Gênero, Sexualidade e Família contando com vários artigos e papers publicados em periódicos e livros nacionais e internacionais A atualmente é pesquisadora de pós-doutorando do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de São Paulo, a USP e professora colaboradora do Departamento de Antropologia da Unicampo Neste momento passamos a palavra à professora da Unicampo Bom dia Bom dia Primeiramente agradeço pelo convite eu vim para participar ontem de duas doutoras de DCs do programa e sou convidada para também dar essa palestra é a primeira vez em Vitória para finalidades acadêmicas e na verdade, agora ouvindo o professor falar para mim foi um prazer conhecer esse programa que não está tão ligado assim à minha área de pesquisa no trabalho com o ensino, no ensino da antropologia como você é apresentado mas a minha proposta aqui hoje com essa fala, que eu dei o nome de Gênero e Sexualidade na perspectiva dos direitos humanos entre violência e conhecimento é fazer algo amplo e que no interesse de todos nós até porque quando falamos de direitos humanos teoricamente ele deveria incluir todos nós e todos aqueles com quem nos relacionamos então a minha proposta aqui vai além do Gênero e da Sexualidade e é muito mais para, num contexto complicado pelo qual o Brasil passa refletir sobre o que seriam esses direitos humanos quem é reconhecido nesses direitos humanos quais são os desafios do reconhecimento e em que medida isso tensiona as relações sociais e nos faz refletir também sobre violência e obviamente tem um recorte de gênero e sexualidade por ser a minha área de trabalho muito do que eu vou apresentar aqui hoje não tem tanta relação, tem pouco de relação com a minha própria pesquisa no pós-doutorado e que o tema central é violência mas vi muito de outras experiências de trabalho com direitos humanos principalmente no Centro Latinoamericano de Sexualidade e Direitos Humanos da UED nos dois programas dos quais eu participei o Gênero de Diversidade na Escola, o GDER e depois a especialização em Gênero de Sexualidade e o Direitos Humanos é uma das unidades centrais para refletir sobre o Gênero de Sexualidade bom, no último dia 10 de dezembro nós comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos mas o que temos para comemorar? cinco dias antes foi lançada a 18ª edição do Relatório de Direitos Humanos no Brasil organizado pela Rede Social e Justiça e Direitos Humanos esse relatório traz dados assustadores que nos fazem questionar mais uma vez a eficácia e o alcance dos direitos humanos nem estão contidos registros de violações de direitos ocorridas apenas no ano de 2017 que sequer terminou sendo destaques temas que precarizam e violentam os princípios básicos acordados como linhas mestras das ideias de direitos e de humanidade em 2017, em um contexto de ataques sucessivos aos direitos sociais no país destacaram-se temas como a insola verbalista o elevado número de mortes por conflitos agrários a PEC congelou gastos públicos em demandas sociais os crescentes casos de feminicídio e de mortes de LGBTI trata-se de violações dos direitos humanos em diferentes frentes direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos direitos culturais, direitos sociais, direitos ambientais chegando no limite do atual presidente da república declarar que no Brasil a água não seria considerada um direito humano e ela é considerada em todos os âmbitos internacionais inclusive a declaração universal dos direitos humanos sobretudo, esse relatório ele traz um panorama sobre as muitas dificuldades de acesso e de consecução de direitos fundamentais no país em direitos que já pensavam desgarantidos e que vêm sendo sistematicamente atacados deixando como consequências violências, precariedade, vulnerabilidade morte, dor, humilhação os direitos humanos eles sempre foram um ponto de embate acirrados e de uma série de falácias propagadas impensavelmente por seus detratores um exemplo recorrente é a afirmação evocada sobretudo por grupos alinhados com pautas conservadoras de que defender direitos humanos é defender direitos abandidos peguem assim pelo fim dos direitos humanos juntamente com a permissão do pote de armas a redução da maioridade penal e o aumento do encarceramento em massa que já é, por si só, uma das maiores violações de direitos que podemos encontrar no Brasil exemplos recentes dessa demagogia anti-direitos nós podemos encontrar, por exemplo, na última eleição municipal no Rio de Janeiro em que um dos candidatos, Marcelo Freixo ex-presidente da Justiça Global e atualmente deputado que preside a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi envolvido em meio às acusações de ser defensor dos direitos de bandidos, de traficantes o que teve como uma consequência óbvia sua derrota nas eleições principais e até mesmo assim a possibilidade de se locomover para certas regiões da cidade do Rio de Janeiro para que servem então os direitos humanos? frente a violações de áreas dos direitos mais básicos de vida e existência estaríamos diante do fim dos direitos humanos? para responder a essas perguntas precisamos problematizar alguns pontos e recuperar, ainda brevemente os debates que culminaram na criação dos que conhecemos hoje como direitos humanos a primeira observação é que não se trata de modo algum de um bem-envoz sem contenciosos pelo contrário, essa é uma história de lutas e de conflitos que ainda não foram solucionados e que polarizam as sociedades, não apenas a brasileira e nos fazem repensar conceitos básicos como vida e humanidade no caso especificamente da história dos direitos humanos duas declarações são fundamentais a primeira delas é a declaração de dependência dos Estados Unidos em 1776 e posteriormente a declaração dos direitos do homem e do cidadão em 1789 que ocorreu na França em meio à Revolução Francesa logo após a queda da Bastida aqui nós temos três, os dois primeiros o primeiro é da declaração de dependência dos Estados Unidos consideramos que essas verdades são sagradas e negáveis que todos os homens são criados iguais e independentes que dessa criação igual derivam direitos inerentes e inalienáveis entre os quais estão a preservação da vida, a liberdade e a rosto pela felicidade o segundo é da declaração da Revolução Francesa os homens nascem e permanecem livres e iguais nos direitos e por fim nós temos a culminância desse processo em 1948 no contexto pós-segunda guerra com a declaração confessada dos direitos humanos visto que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e integráveis é o fundamento da liberdade na justiça e da paz no mundo como a gente pode perceber por esses três trechos são incorrentes algumas palavras nessas declarações a primeira delas é a busca da universalidade mas de uma universalidade que nós sabemos que na prática ela não é tão universal assim, deixando de lado uma série de sujeitos nesses dois primeiros momentos essas declarações se referiam a homens e a homens no sentido da palavra homem eram homens, quem era considerado escadrão eram homens brancos e fornecedores de propriedade uma segunda recorrência é que a propriedade ela perpassa todas essas declarações o que nos faz pensar no quanto todo modo de produção capitalista ele estrutura essa ideia de que para você ser um cidadão você deve ter algo não por acaso mulheres, negros, crianças, para citar apenas alguns sequer são mencionados eles depois serão mencionados no pós-1948 não eram vidas e muito menos humanos um ponto importante é que o quanto os direitos que hoje chamamos de humanos eles são apresentados nas declarações que culminam em 1948 na declaração universal dos direitos humanos eles são auto-evidentes, eles são tomados como óbvios mas se são óbvios, qual a necessidade de se criar? um mecanismo legal que garanta sua existência e que garanta o acesso a esse direito como podemos falar de universalismo se não são todos os direitos humanos reconhecidos enquanto humanos? foi necessário uma guerra mundial e um massacre praticado pelo nazismo para que essas primeiras declarações fossem revistas e fossem criadas em corpos de direitos artilhados por um lugar fora e mediados pela ONU que hoje conhecemos como direitos humanos durante a Segunda Guerra tivemos elevado ao máximo a proliferação de discursos genocidas e a eliminação de outros personificados na figura dos judeus mas não foram só eles que não contariam como humanos um filósofo italiano chamado George Agamben extremamente influenciado por Foucault e por Walter Benjamin ele nos sugere num livro chamado O Sarser, A Vida Nua que o campo de concentração pode ser considerado o paradigma da modernidade ao nos mostrar a vida nua esse homo Sarser portador da vida que deve ser controlada vigiada, formatada e se necessário morta aqui podemos nos lembrar como já levava o Foucault nos seus últimos escritos principalmente do História da Sexualidade como Jung e o Minha Defesa da Sociedade de que há uma inflexão que faz com que o controle e a vigilância passem a ser sobre a vida e não mais sobre a morte poder sobre a vida e direito de morte caso necessário essa vida é controlada vigiada punida silenciada docilizada porque precisa produzir precisa garantir a propriedade de novo uma das bases das declarações e precisa garantir a reprodução por isso rapidamente o conceito que ele usa é esse engove na mentalidade esse controle sobre a vida que se configura como a base do que depois ele vai chamar de biopolítica e de biopolítica após 1948 após a segunda guerra o mundo que se organiza ainda que houvesse a declaração sempre houve um limite a esses direitos humanos tanto para a sua execução quanto no que se considera humano vale lembrar por exemplo que grande parte da América Latina a partir sobretudo da década de 60 foi dominada por ditaduras cuja mal marca foi a violação institucionalizada neste é o ponto da ditadura porque é uma violência e uma violação que tem total respaldo do Estado e continua e foi institucionalizada e continua de absolutamente todos os direitos fundamentais enquanto eu escrevi esse texto eu me lembrei de um antropólogo chamado Michael Tolstic que ele postula ao falar ao pensar nas ditaduras latino-americanas o que ele chama de espaço da morte e de cultura do terror e que seria uma ordem tão ordenada que no fundo a gente entra em um caos tão intenso que qualquer coisa que o precede o que ele chama de espaço da morte na terra dos vivos alimenta a incerteza certa da tortura porque a tortura é a base talvez a relação máxima a gente poderia dizer dessa arbitrariedade do poder institucionalizado nas ditaduras o Brasil é uma delas talvez não a mais violenta o que os estudos apontam é que a ditadura chilena talvez tenha sido a que mais matou e a mais violenta do Eduardo Pinochet esse espaço da morte que ele postula ele ser uma espécie de soleira um espaço liminar inefável e vazio de esperança onde o terror da violência se manifesta e tem a capacidade de fragmentar as pessoas e as suas vidas assim mesmo que em 48 nós tivéssemos esse grande ganho que foi a declaração e visão dos direitos humanos sem dúvida foram colocados uma série de limites e dilemas para eles o primeiro desafio é a definição do humano ainda hoje ainda que de certa forma é muito mais abrangente do que nas duas primeiras declarações nós sabemos o quanto algumas vidas e aí entramos no segundo desafio elas não contam como vidas viáveis que vidas passam e vejam o outro na verdade vários autores têm trabalhado nessas temáticas nos últimos anos de pensar o que seriam essas vidas viáveis essas vidas que merecem viver em contrapartida e isso tem uma clara ligação com a própria nomeação dar nome a essas vidas um exemplo que talvez seja mais citado em 2001 nós tivemos os ataques terroristas chamados terroristas em Nova York e que talvez seja após a Segura Guerra um ponto de infecção na história recente mundial em que a partir daquele momento os Estados Unidos se otorram o direito de realizar bombardeios numa fora bombardeios protetivos com a ideia da proteção de garantir que no 11 de setembro não ocorresse e ao mesmo tempo se fizermos uma comparação nós facilmente descobriríamos todas as vidas os nomes de todas as pessoas que foram mortas pelos ataques de 11 de setembro os Estados Unidos bombardearam durante anos seguidos e bombardeiam até hoje só que em outras regiões áreas do Cheganistão e do Iraque e áreas que não tem qualquer ligação com a Al-Qaeda que era a grande base desse terror da ideia do terrorismo e nós sequer conseguiríamos nomear qualquer uma dessas vidas dos humanos e árabes que foram dizimadas naquele período então nós sabemos isso nós pensamos no quanto existem vidas que elas não são as que ajudam essa vida não é sequer nomeada então ela tem o direito de viver então a morte dela de certa forma não nos importa ela não causa não nos causa espanto não nos causa o terror a partir disso nós precisamos de fato entrar em um processo de questionamento desses direitos humanos e um processo que se dá e que tenta transformar essa ideia universal em que faixa universal é o que se chama especialização dos direitos humanos e aí que os temas de gênero e sexualidade se tornam pautas estratégicas porque onde estavam ainda que se fale desse universal o direito de crianças de mulheres dos ex-UVTs e esses direitos sexuais falar de direitos humanos em relação à gênero e sexualidade nos remete diretamente à discussão de direitos sexuais e direitos reprodutivos nesse sentido então os direitos sexuais e reprodutivos fazem parte de discussões mais amplas em relação a garantia de direitos fundamentais o direito à vida o direito à saúde o direito à igualdade a não discriminação a integridade a proteção contra a violência ao trabalho a educação e ao exercício da cidadania é importante ressaltar que entender a trajetória dos direitos humanos e como foram estabelecidos novos direitos como foram sendo estabelecidos novos direitos a partir dessas premissas básicas desses direitos básicos a vida a igualdade a propriedade a saúde a integridade é também compreender o processo que dá origem a novos sujeitos de direitos então nós mudamos a discussão a falar em vidas que podem ser nomeadas nas vidas que são mutáveis nós estamos falando de novos sujeitos de direitos e claro esse é um processo ainda isso ainda é processual é um processo inacabado ao longo do tempo as instituições promovidas por organismos internacionais e a ONU é o principal dos organismos e pelos movimentos sociais fizeram com que os direitos básicos resultantes do período pós-seguma guerra precisassem ser ampliados para agregar direitos econômicos culturais sociais e posteriormente gênero sexualidade e infância ainda que a trajetória dos debates sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos se confundam os autores que trabalham nesse campo eles normalmente distinguem diferenças e significações diferentes nos processos de direitos sexuais e de direitos reprodutivos essa confusão entre os termos ela se deve ao fato de que o termo saúde reprodutiva ele acabou funcionando como um guarda-chuva para falar tanto de gênero quanto de sexualidade e foi usada até mesmo como algo intercambiável e vale a ressalva de que ao falar de gênero e sexualidade ainda que esses termos se embriquem e se confundam em muitos momentos às vezes nós estamos falando de consultórios que dizem respeito unicamente a gênero e às vezes estamos falando de construções que nos dizem a respeito de sexualidade para discutir essas trajeturas distintas é importante retornar a uma discussão sobre as conferências interconvernamentais promovidas pela UAN nos anos 90 além das coisas que eu vou citar aqui o Brasil fez parte e sediou uma dessas conferências aí em 1992 foi quase uma década de conferências promovidas pela UAN indiferença e velhas do mundo mas que a gente tem respeito especificamente a gênero e sexualidade ou aos direitos sexuais reprodutivos aconteceram a Conferência Internacional de Populações do Movimento do Caio em 94 e a Conferência Mundial das Mulheres em Pequim em 1995 na Conferência do Caio os termos direitos reprodutivos e direitos sexuais foram incluídos foram incluídos no texto final prezando-se pela ideia de igualdade de gênero e um segundo ponto de discussão foi a prática segura do aborto nos locais onde esse procedimento fosse legal no caso do Brasil nós sabemos que o aborto era legalizado nos casos de má-formação fetal e em casos de estupro e sabemos também que temos uma PEC em votação em discussão a PEC 181 que visa desprecisar o aborto inclusive nesse processo que é legalizado por isso talvez ainda mais necessidade de nós trazermos essa discussão sobre direitos humanos de fato mais um dos nossos direitos sendo atacados nesse período pós-golpe de 2016 um outro ponto foi o reconhecimento da pluralidade de fome de família e que no Brasil por exemplo isso demorou isso aqui é 94 no Brasil a gente só conseguiu esse reconhecimento quase 10 anos depois o termo direitos sexuais foi eliminado do texto final da conferência e normalmente o que a gente vai ver aqui é que falar de sexualidade é muito mais complicado nesse contexto que falar de gênero a conferência do Caio ela ressaltou então as ideias de desigualdade de gênero e de direitos humanos no que se refere à reprodução o plano de ação do Caio ele tem saúde reprodutiva como a capacidade de vivenciar uma vida sexual satisfatória e sem riscos com foco em temas com relações de gênero mais igualitárias nas quais não haja discriminação e violência contra a mulher em 95 a conferência de Pequim chamada de Conferência Mundial sobre a mulher foram estabelecidos os conteúdos dos direitos humanos das mulheres no campo da sexualidade que aí o foco é a sexualidade e foi reconhecido que os direitos humanos também podem ser infringidos por atores não estatais havia uma preocupação muito grande sobretudo porque era um mundo que voltava de novo numa reorganização pós-guerra fria e pós-ditaduras espalhadas do mundo afora em que o foco tinha sido nesse primeiro comércio pós-ditadura e pós-guerra fria as ações estatais mas passa a ser reconhecer que as violações com os direitos humanos se dão em esferas que estão além do Estado e que dizem respeito à vida social como um todo A Conferência de Pequim ela afirma a discussão dos direitos reprodutivos como direitos humanos sendo que o âmbito do reprodutivo aparece ligado à liberdade de decisão e constituído como um direito Há uma ênfase na questão dos direitos reprodutivos sendo que são vinculados a eles os direitos sexuais o direito à saúde à integridade à proteção contra a violência à igualdade à não discriminação ao matrimônio à educação e à proteção contra a exploração sexual é a primeira vez que a exploração sexual por exemplo entra em um texto social da ONU ainda e por isso é mais uma vez uma das limitações desse universalismo as conferências do país de Pequim elas trouxeram consequências importantes para o campo dos direitos humanos ao colocarem sexualidade gênero saúde e reprodução como campos estratégicos pensando no contexto brasileiro alguns marcos são importantes nessa discussão desde a década de 70 ainda no período ditadura no período final da ditadura houve uma pressão advinda do movimento de mulheres que se organizou com mais força naquele período e também no nascente movimento ainda que ainda não se chamava LGBT mas se chamava gay ainda tinha muita confusão em relação com a participação de mulheres lésbicas no movimento de ampliação das ações governamentais em direção à saúde da mulher é nesse período por exemplo em 83 que é lançado o programa de assistência integral à saúde da mulher a ISM que é a primeira política pública brasileira que trata da saúde da mulher como um campo uma especificação dele para o campo da saúde em 94 mesmo ano da conferência do Caio ocorre a convenção de Belém do Pará cujo foco é a violência do Belém e essa violência ainda no âmbito doméstico a gente só falava em termos que hoje dominam os debates como feminicídio ou violência de gênero gênero que acabasse de ser instituído como conceito na virada dos 89 e dos 90 que gênero se torna uma categoria utilizada pelo movimento de mulheres e uma categoria depois utilizada para as análises em que o foco é essa violência no âmbito doméstico buscando responsabilizar o Estado pela sua tolerância a esses atos em 96 é sancionada a lei 9.263 que declara planejamento familiar com direito todos e atribui ao SUS as ações de assistência a concepção e contracepção ao atendimento carnatal a assistência ao papo o controle das doenças sexualmente transmissíveis lembrando que é o momento também de explosão da epidemia de HIV a controle e prevenção do câncer e aí especificamente a alcance de mama a alcance de útero e a alcance de pênis e sendo assim essa lei 9.263 é um marco para as ações da saúde sexual e produtiva em 2004 é lançado o plano política nacional de atenção integral de saúde da mulher aí de novo com uma participação ampla do movimento de mulheres em que ainda que o Brasil seja espinatado de todos os atores anteriores é a primeira vez que uma política pública nacional traz o termo direitos sexuais e direitos produtivos em 2006 nós tivemos talvez o maior marco desse debate que é a lei Maria da Pena amplamente conhecida que completou recentemente 10 anos em ação e mais recentemente nós tivemos em 2015 a lei feminicídio mas ainda permanecem temas nós tivemos também nos anos 2000 o reconhecimento das uniões civis a prevenção das uniões civis de casais do mesmo sexo e o direito de adoção mais recente ainda e nós temos ainda um ponto que talvez seja junto com a discussão que eu já mencionei em relação ao estupro o maior campo de debates nesse sentido que é a criminalização do mundo que nós sequer conseguimos avançar nesse sentido a minha proposta aqui eu vou finalizar a minha fala pensando num outro ponto disso tudo que é um termo que se popular nos últimos anos que é a ideia de reconhecimento e eu acho que a gente tem que falar de eu concordo e aí a base para isso uma 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 pensadora de norte-americana chamada Nancy Fraser que é uma das grandes dos grandes destaques desse campo da discussão do reconhecimento e eu iria além partindo da referência que ela nos traz e falaria também que a gente teria que pensar reconhecimento que não pode ser pensado sem redistribuição e que redistribuição e reconhecimento eles nos dizem ambos sobre direitos humanos porque a medida que a gente precariza vidas no sentido da redistribuição e ela está voltada para o econômico para pensar a maneira como a riqueza é distribuída e como é que a justiça é distribuída a gente não consegue pensar em reconhecimento se a gente não pensar também nesse outro tipo de distribuição não é só distribuição de justiça é distribuição de propriedade distribuição de riqueza e que eu acho que essa instituição de reconhecimento ela nos ajuda a pensar o processo que no Brasil tem sido e agora a gente consegue contar mais facilmente pós-2016 também do quanto ocorre no Brasil hoje uma judicialização das relações sociais em que há uma expansão quase desmedida do judiciário e em que nós passamos a querer buscar esse reconhecimento apenas nas esferas ligadas ao judiciário e obviamente isso nos traz limites porque esse reconhecimento no judiciário na verdade o judiciário ele é tão forte no Brasil hoje que ele domina inclusive nos âmbitos do executivo e do legislativo o judiciário então ele acaba operando com popularidades criando uma espécie de fábula que domestica o conflito e que se traduz em categorias jurídicas que apagam as complexidades das relações sociais porque de fato o que está contido nos códigos e claro nós precisamos dele porque é isso que rege a terceira forma das relações sociais mas as categorias contidas nos nossos códigos o código civil ou a constituição elas são estancas elas são categorias fechadas e esse é um grande problema das declarações também que a gente parte de universais e nós sabemos que a realidade é muito mais complexa do que esse universal em termos de reconhecimento além do Nancy Fraser a principal referência é o Axel Bonnet e ele traz para ele o reconhecimento ele se dá em três esferas a primeira delas pelo próximo das nossas relações cotidianas amor amizade os laços que nos unem uns aos outros tem o segundo âmbito de reconhecimento que é o direito e aí o grande ponto é o direito da igualdade e o direito da diferença porque a gente precisa lembrar que igualdade também principalmente a diferença é a base da vida social ela que nos faz existir enquanto sociedade nenhum de nós aqui é igual nesse sentido nós carregamos entre nós diferenças e essa diferença ela é positiva ela é um problema quando nós falamos de igualdade e aí por isso é necessário falar de igualdade mas nós estamos falando de coisas diferentes e por último ela se dá numa terceira que ele chama de solidariedade em que nós poderíamos pensar nas relações de dignidade é não suportar por exerver o outro sofrer é a compaixão é você não ter uma relação mais próxima e mais íntima com esse outro mas você saber que a dor desse outro pode ser também a sua dor isso é a dignidade isso é o conhecimento da dignidade e que as lutas com o reconhecimento que estão cada vez mais fortes no mundo afora elas envolvem se envolvem em três esferas envolvem em três pontos a identidade pessoal e a autonomia que se dá nessa relação com esses outros próximos o respeito por si mesmo é a busca por direitos iguais e essa estima por si mesmo que é sentir-se considerado pela coletividade e se sentir uma parte dessa coletividade e como eu disse antes eu iria além e traria a questão da redistribuição porque de fato e aí se a gente for pensar aqui gênero e sexualidade são apenas exemplos a gente poderia trabalhar com raça com raça social de que essa redistribuição de justiça de direitos ela não pode ser reconhecimento pela justiça pelo direito e reconhecimento dos outros ela não pode ser considerada sem essa redistribuição que envolve toda a ideia de propriedade e toda a ideia da ordem capitalista sobre a qual nós vivemos hoje então se nós não tivemos uma mudança estruturada nas bases econômicas e nós tivemos algumas tentativas não há fora infelizmente que não funcionaram mas tem uns exemplos interessantes nesse sentido como por exemplo a ideia de economia solidária que é que conseguimos avançar nessa ideia também da igualdade em termos de propriedade em termos de de posse dos bens materiais do acesso aos bens materiais mas a proposta acredito eu seria que nós tentássemos conciliar reconhecimento e pensando nas identidades pensando nas subjetividades e pensando nesse sujeito que se constitui nesse processo sempre inacabado e por outro lado em toda essa essa condição material que dá base à nossa vida sem a qual nenhum de nós consegue existir e que nós chamamos de um caso de redistribuição em que para que a gente avance de fato na discussão de direitos humanos e para que esses casos absurdos de todas essas violações e por isso que eu comecei a minha fala dizendo que a PEC que corta gastos com o setor público ela seria uma violação dos direitos humanos porque de fato ela envolve a precarização de uma série de vidas que envolvem todos nós envolve o corte do SUS envolve o corte na educação de qualidade e todos nós estamos aqui numa universidade pública num instituto público num programa público que também já vem sofrendo todos os cortes sabemos disso sabemos o professor Sidney mencionou na fala dele no início as lutas com a CAB mas a CAB é só um desses pontos aí para garantir um programa de qualidade que ainda seja público as tentativas seja você deve ter visto recentemente o relatório do Banco Mundial que diz que a solução para a educação no Brasil é a privatização do ensino superior e isso afeta a todos nós de maneira direta e que de fato nós não trouxemos essas discussões acho que de novo a gente precisa voltar a uma luta por direitos humanos que a gente achou de fato que eram alguns evidentes que estavam garantidos que a gente tinha superado o período acabou de estar doido a tudo certo e o que nós vimos foi que em um ano nós tivemos 13 anos de conquistas simplesmente jogados pelo rabo então eu termino a minha fala com quase um manifesto estamos todos com uma situação muito semelhante de precarização por todos os lados e que a gente se unha nessa luta que ela é de todos nós obrigada gente pessoal agora nós abrimos a possibilidade para perguntas questões para falar com vocês se alguém tiver alguma pergunta para a professora canolinha esse é o nome isso só se for aqui porque em sala de aula eu posso apontar a característica de cada um deles desconstruídas da ideia eu vou começar eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse protagonismo da justiça como é que você vê isso e que onde é que essa questão pode nos levar nós temos um risco na sua opinião de uma outra forma de ditadura bom na verdade esse debate sobre o que se chama de judicialização acho que agora nos parece mais claro mas várias volturas das ciências sociais eles tem trabalhado com isso já há alguns anos já vem apontando isso acho que agora é só a culminância desse processo em que o judiciário ele vira o hábito maior para todas as questões que nós temos tudo vira uma questão de justiça ou a gente vai buscar justiça nesses âmbitos de fato legais e estabelecidos pelo judiciário por exemplo nós tivemos no Brasil e claro impulsos muito positivos nisso a criação dos G-Crims que facilitam esse acesso à justiça tivemos algumas leis sancionadas nos últimos anos mas ao mesmo tempo o protagonista do judiciário eu acho que o que nós temos visto é que ele superou os limites que se esperava dele e hoje ele arrepia em esferas que não caberiam originalmente a eles e nós temos visto também que ele tem autorizado determinadas práticas que não correspondem àquilo que nós esperamos para o próprio judiciário e que nós temos um processo de fato de distribuição de justiça que é desigual porque o pobre da periferia não tem a mesma capacidade de acesso à justiça que eu por exemplo queria para uma série de entradas ainda que seja mais facilitada nos últimos anos eu não sei se eu diria que temos o risco de uma de uma ditadura mas eu acho que talvez por uma série de dispositivos legais que estão em vigor no nosso país e da maneira como as coisas vêm sendo conduzidas pelo judiciário eu acho que em 2018 pode ser um nome que nos reservam surpresas desagradáveis como por exemplo a não possibilidade de eleição acho que isso de fato é uma ameaça real não acho que teríamos uma ditadura pois eu acho que a gente poderia ter um segundo golpe do judiciário o primeiro foi do judiciário também ele é o braço do golpe de 2016 ele é o principal braço desse golpe da minha avaliação e que o grande problema disso é que a gente não vai conseguir sair dessas categorias essas categorias elas nos ingestam em tudo é uma discussão por exemplo que a gente poderia estender até para o ambiente universitário a gente criou tantas toda a sombra de avaliação por exemplo do mundo universitário elas são todas ingestadas e não serve uma certa medida para algumas avaliações da CAPES se vocês tiveram uma nota aumentada grande parte dos programas nas humanas todas as notas caíram e a gente de fato não consegue sair de ingesso até para recorrer e fazer os recursos depois uma outra coisa que vem acontecendo é o assunto como ideias de ética que a gente tem que passar a gente está ingestando todas as categorias o judiciário faz a mesma coisa para uma comparação com o grado acho que facilita o judiciário também está em gestão de todas as nossas categorias e vai ter um momento que a gente não tem para onde sair e se a instância é máxima e eles podem autorizar tudo porque eles podem autorizar tudo é por isso que a gente vê uma série de arbitrariedade que foram cometidas pelo menos nos últimos 15 meses continua você acha que a gente também em relação ao Ministério Público que tomou uma proteção em termos de poder se não formos nós que formamos eles qual é a nossa responsabilidade como formadores nessa existência sim eu acho que a responsabilidade é toda nossa porque se a gente for com toda a teoria clássica do poder o suco é a principal referência sem dúvida é um poder que está espalhado pelo social ele vem de todos e vai para todos ele está por todos os lados ele é capilar ele é maranha das relações e nenhum de nós pode fugir dele mas tem um processo e que aí ele também fala sobre isso em paz na obra dele em que a gente elege determinados pontos que nos representam a teoria clássica do Estado nós abdicamos o nosso poder enquanto indivíduos para um poder central que tem que decide por nós nós fazemos isso em teoria porque fizemos uma democracia mas em que ação desse poder para nós representar os eleitos mas no caso o judiciário se engrenhou inclusive nesse outro âmbito e aí o Ministério Público a Advocacia Geral da União estamos falando de todos esses órgãos e principalmente o STF porque na maneira como o Brasil organizado em caso de posição de presidente e agora a gente sabe dias mais em minutos o que aconteceu recentemente quem assume em prédio dependendo de quem estiver nessa lei sucessória o presidente do STF então o judiciário sempre teve essa preponderância e depois a ditadura principalmente mas é um judiciário que na ditadura já existia e que foi conigente com essa ditadura sem dúvida porque o que as condições de verdade a condição da verdade do Brasil é nossa que se a gente pegou os relatórios é que sempre sempre houve uma condição ações muito pautadas pelo judiciário que serviu a ditadura e que hoje serve a uma ordem de um impeachment mal explicado minimamente porque o nosso sustento de fato acho que o nosso poder foi corretto e o nosso sustento Graça Pode falar aqui? Perguntar Bom dia professora bom dia a todos eu gostei muito eu sou professora graça do programa também eu gostei bastante da sua apresentação porque você busca lá na matriz dos direitos humanos para chegar até a nossa até a discussão que foi que era o objetivo que era o objetivo aqui do raciocínio do gênero sexualidade eu gostaria de fazer uma duas observações e ao mesmo tempo a pergunta para a senhora a primeira é relacionada lá com a matriz dos direitos humanos né com a base da revolução burguesa onde a liberdade ela é uma categoria central só que a liberdade né nessa centralidade que ela ocupa ela é conjugada para o verbo ser e o verbo ter tá em que medida essa democracia né e essa cidadania calcada nesses valores burgueses digamos assim fortalece muito mais a perspectiva de mercado centrada na conjugação do verbo ter e por outro lado por outro lado na mesma direção a gente junto com a pergunta do colega ali né a gente está colhendo frutos que foram plantados lá atrás não tem nenhuma dúvida e a centralidade continua sendo mercado continua sendo o verbo ter e a democracia representativa pouco representativa do conjunto da sociedade e nesse sentido como trabalhar isso na formação de professores na educação básica tentando explicitar essas contradições dessa democracia burguesa e dessa categoria central liberdade vamos lá vou tentar responder vou tentar responder né mas acho que é uma grande provocação aqui acho que a primeira talvez eu seja um pouquinho mais fácil de responder a primeira provocação né sem dúvida né os valores que regem o tempo inteiro são os valores burgueses né a revolução francesa que é uma das invocas revoluções burguesas a revolução norte-americana né que é a independência norte-americana também em que claramente o síndrome de propriedade ele sempre perpassou tudo isso e continuou perpassando né e por outro lado essa ideia de liberdade mas eu acho que a liberdade ela sempre foi seminária né se a gente tem lá liberdade igualdade fraternidade são os lemos da revolução francesa a propriedade não entrou mas talvez a propriedade deveria ter sido o eixo central daquele grande lema da revolução francesa né porque você tem que garantir de fato que o seu direito de posse ele seja garantido né isso já é contado por todos os teóricos do capitalismo depois que está em Aves Mint né que é a base desse capitalismo clássico e depois também na crítica e na problematização do capitalismo principalmente com o Marx e com os estudos marxistas posteriores em que para ele o grande foco é a propriedade né e talvez o que ele estivesse certo porque uma das críticas que se fazia que se faz no modelo marxista é de que tudo é econômico né tudo jurídico econômico mas será que em um cassete lá no último escrito quando ele o capítulo que a chave era o rapaz o capítulo inédito do capital em que ele diz que a economia ela é determinante em última instância sem negar todas as outras partes né da ideia dele de estrutura de estrutura estruturante mas estruturante em última instância sem deixar de lado as outras esferas eu acho que de fato o modelo dele quando ele critica né quando ele mostra olha o capitalismo funciona desse jeito né e fala muito certo de fato nisso ainda que o modelo que ele propõe depois tenha sido completamente apropriado de uma maneira única nos países onde isso aconteceu né mas eu acho que sim esse sentido de propriedade ele está na base desses direitos né e por isso por exemplo é muito mais direito para uma pessoa sem bens garantir que os direitos dela sejam garantidos né e aí pensando em liberdade quando você fala em liberdade me veio à cabeça uma notícia que eu liou antes de sair daqui de que por exemplo o Brasil é um dos países que mais encarceram pessoas no mundo né encarceramento em massa só perde provavelmente nos Estados Unidos que inclusive privatizou todo o sistema né é o Estado mas é o Estado que paga para que empresas cuidem desse encarceramento e no caso brasileiro essa é uma função diretamente do Estado tem todo um aparato montado para isso e tem algumas garantias de direitos também para as pessoas que estão encarceradas né até porque nós sabemos que nessa distribuição de justiça muitos dos que estão lá não necessariamente deveriam estar né porque eles não necessariamente mereceriam esse tipo de pena né alguns sim claro outros não e não sei também isso é um debate né não é o ponto aqui mas ontem foi o sete aves do dia ou de ontem é que o ensino e o trabalho que era obrigatório dentro das cadeias ele foi excluído é então aí tentando conectar com o ensino bom como é que se a gente não consegue nem garantir que nesses locais né porque se a gente está falando já encarcerou se a gente está pensando que a função da cadeia é promover mudança na vida desse indivíduo como é que a gente promove mudança sem educação e eu estou plenamente convicta é algo que de fato eu acredito disse ontem na minha fala nas bancas um pouco disso a escola seja em qual formato for ela é estratégica para tudo isso ela é estratégica para garantir direitos humanos ela é estratégica para fazer com que as pessoas pensem sobre isso e que ela se torne cidadão se tornar cidadão crítico é você saber que você tem direito aquilo que faz parte da olha isso aqui é para todo mundo de fato né e que você pode ser diferente mas que a desigualdade ela é um problema né e que de fato eu não sei não sei como fazer isso porque muitas vezes nem os professores eles têm noção de fato de que esses direitos são para eles eles não conseguem nem para eles entender isso e muito menos passar para esse outro que eles têm que educar né e nós sabemos que temos problemas informativos no Brasil em todos os âmbitos né no âmbito de formação de professores também mas de certa maneira acho que a gente tem que procurar mais estratégias e por isso por exemplo eu eu nunca tinha participado de uma banca de defesa em que um dos critérios de avaliação fosse um produto educacional e eu parabenizo vocês porque de fato é algo eu achei maravilhoso na verdade porque eu acho que é desse debate coletivo aqui que talvez possam sair boas ideias né em gênero sexual nós temos projetos muito de muito sucesso como por exemplo o GDS Brasil afora foram feitos e eu acho que sem dúvida se a gente for tentar avaliar isso formaram muita gente para a gênero sexual talvez a gente precise de um curso de formação em direitos humanos porque os direitos humanos eles vêm para o gênero sexual mas eles estão muito além do gênero sexual então talvez são nessas pequenas eu acredito de fato nessa nossa capacidade de assembleia crítica de pensar e de criar coisas juntos que ela pode talvez nos levar a formar pessoas melhores melhores não no sentido de melhor ou pior mas mais críticas e mais entendedoras da nossa condição enquanto indivíduos enquanto sociedade enquanto sujeito então depois tem muita sua palestra uma história muito legal sobre tudo você veio com essa história dos direitos humanos e aí desabou a questão do gênero sexualidade mas sobretudo partiu dos direitos humanos eu vejo hoje aí eu vou puxar a sardinha para a questão da escola porque hoje a gente está está vivendo um desafio muito grande com esse mundo da escola hoje ele está muito afastado da academia dos novos de produção de conhecimento e a gente tem cada vez mais visto e sobretudo nesses dois últimos anos que essas visões fundamentalistas a questão da escola ser partida está perdendo muito espaço nas escolas você falou agora na sua última fala a questão de talvez a gente contar criar um processo indutivo de criação de cursos de direitos humanos talvez direitos humanos misturados com metodologias porque tem que ter a parte teórica e a parte de como aplicar isso materializar isso o que você pensa em relação a isso na formação de professores eu acho que eu vejo que isso é um dos caminhos para a construção de pessoas críticas e que no mínimo vão questionar determinadas ideias que estão entrando nas escolas bom acho que eu nunca parei para pensar sobre vou aqui o que veio da cabeça agora eu acho que a gente hoje tem um problema anterior que é como encampar uma luta por direitos humanos num país em que os direitos humanos possam ser violados diariamente e como a gente fazer isso nesses anos que a gente pode fazer sem que a gente seja silenciado sem que a gente seja ameaçado porque nós temos casos Brasil e lá fora de professores que têm sido perseguidos exatamente porque tem proposto discussões sobre essas lutas ou sobre essas questões citando só um recente por exemplo uma professora da UERJ que teve a aula invadida por militantes do MPL porque ela estava falando sobre a evolução russa meu Deus ou tem uma professora que está sempre seguindo em relação aos direitos humanos ligados à agenda de sexualidade porque ela não poderia falar isso na aula bom então nós temos um problema anterior que diz respeito a nossa liberdade o que a gente pode produzir hoje superado esse entrada que eu espero que a gente consiga eu tenho tentado ser positiva ainda que seja um pouco difícil no momento eu acho que é fundamental mesmo a educação à distância eu acho que ela tem mecanismos muito bons para a gente porque ela congrega a gente em muitos lugares e em geral a gente sempre tem uns encontros presenciais os que eu participei pelo menos como eu disse eu participei de dois cursos de educação à distância como professora mas a minha experiência é muito positiva nesse sentido então eu acho que talvez criar um curso nesse modelo de formação de professores e aí começar lá da educação básica mesmo começar de quem está educando o criança porque talvez isso aí seja a chave se a gente vai falar de gênero e sexualidade por que a gente não poderia falar de direitos humanos e aí trazer para toda essa discussão muito mais ampla que envolve raça envolve classe envolve como a gente diz propriedade envolve liberdade envolve saúde né e que diz respeito a quem nós somos a gente se constitui enquanto divinos a partir de todas essas diferenças então eu acho que talvez não possuem esse modelo assim eu procurei algo envolvimento em educação à distância sem dúvida eu acho que as diferenças que nós temos por enquanto elas têm muito sucesso nisso né de trazer pessoas muito diferentes para dialogar e claro respeitando a diferença porque eu não acho que é fácil para alguém que nunca ouviu falar disso aqui ou que nunca parou para pensar sobre isso aqui entender que isso aqui é da maior relevância mas eu acho que tem maneiras de se fazer isso né tem maneiras vocês que estão aí propondo produtos educacionais fica o desafio para vocês de fato quem sabe não sei vocês estão ligados ao ensino né como nós temos a possibilidade de mais uma questão Elson bom dia meu nome é Elson sou aluno do programa e também professor da rede do aula e quando a gente para para refletir um pouco dessas discussões que a gente está fazendo aqui eu fiquei pensando em como levar isso de fato para a minha sala de aula porque a gente viu ontem essas barreiras inclusive que são criadas para discutir esses pontos e a relação dos direitos humanos a sexualidade gênero enfim e um dos pontos que a gente às vezes embate é uma que diz o sentido de que o meu direito termina quando começa o direito do outro isso às vezes causa um trato nessa discussão ou não não sei e eu queria propor essa discussão até que ponto a gente consegue abrir esses ambientes de discussão dentro da nossa sala de aula quanto a ensino matemática biologia que seja qual parte eu acho que eu sigo o desafio criar um modelo mas aí a prática de área de um filme e de fato eu acho que esse é o ponto da escola e por isso às vezes é muito difícil porque é de fato muito diverso a gente tem pessoas ali de origem como diversas em todos os temas possíveis tudo que a gente chama academicamente de marcador social da diferença todos eles a gente encontra dentro de uma sala de aula especialmente na educação pública na educação privada eu acho que esse corte desses marcadores é bem diferenciado mas eu acho que é possível agregar esses conhecimentos a todas as áreas de ensino por exemplo o exemplo da água é um direito humano é garantido isso é uma matéria de ciências então por que não talvez com pequenas ideias eu me lembro eu tive um tempo fora da academia e eu trabalhei em uma ONG que também tem diferente de escola obviamente mas a gente tinha a missão de criar um projeto piloto em comunidades do Rio de Janeiro em que a gente precisava educar as crianças chamava desenhar para o movimento de inserir atividades físicas em disciplinas do ruído básico português matemática ciência histórico em que as crianças se movimentassem para quebrar com esse modelo padrão de escola que só tem a criança sentada e a faixa de idade era do 7 aos 10 anos de idade porque pesquisas mostravam aí a gente poderia debatê-los mas o que mostrava era que esse é o momento ideal para que alguém tenha uma vida mais saudável ou comece a incutir nessa criança a ideia da prática saudável de um corpo saudável e a gente criou todo um modelo naquele momento de atividades de ensino de matéria básica por exemplo de visão celárrica no português e que o professor fazia com que as crianças de alguma maneira levantassem as cadeiras e conseguissem se movimentar eu acho que para os direitos humanos ou na agência a gente poderia fazer do mesmo jeito é pensar em coisas que se relacionem com o currículo e que possam ensejar essa discussão e claro assim eu não domino o currículo de matemática muito menos nem com ciências mas eu acho que são essas pequenas coisas que na verdade fazem uma diferença fundamental porque ela aprende aprendendo dois conteúdos ao mesmo tempo ela aprende aprendendo os direitos dela isso que a gente chama de direitos humanos e que ela é um sujeito claro que ela não vai entender isso não mas que ela é alguém desse mundo e isso é fundamental entender que é alguém porque se você não luta se você não entende que você é alguém você não consegue lutar pra outra totalmente nada e em outro sentido ela aprende o próprio conteúdo então talvez maneiras e aí é só uma ideia de casar essas duas coisas juntas porque nesse projeto por exemplo a gente viu que funcionava e eles aprendiam melhor de fato a divisão silábica porque ficava cada um por exemplo com uma folhinha e misturava palavras e eles tinham que dividir eles ficavam juntos tinham que se dividir e enquanto isso eles estavam se movimentando também então pensar essas pequenas estratégias eu acho que não precisa de nada grandioso não eu acho que é o professor pegar pra si essa missão de um certo sentido e de colocar isso nessas pequenas coisas nesses pequenos momentos da sala de aula pode ser uma vez por mês uma vez por semana não precisa ser todo dia mas que eu acho que isso vai ficando o conhecimento é isso ele vai ficando nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação não somente hoje com a sua fala mas também ontem nas duas parâmetros e gostaríamos que você levasse o nosso carinho o nosso agradecimento aliás a Dani também a Dani deixando o carinho para você a Dani a Dani Obrigado.